Quando falamos sobre moda, não estamos só falando sobre cores, roupas e tecidos. Estamos falando também sobre comunicação, escolhas, pessoas e a relação entre elas. E falar de moda pode ser revolucionário. Vem comigo que eu te conto mais. O Mas Você Vai de Chinelo foi o primeiro curso de estilo do Papo de Homem. Nosso objetivo foi mostrar que todo homem pode se vestir com mais estilo e mais conforto em qualquer ocasião. O curso foi idealizado em parceria com a Havaianas, uma marca democrática por natureza e amada pelos brasileiros. De olhos nos principais desafios que o homem enfrenta na hora de escolher uma roupa, a gente separou 20 tópicos que se transformaram em 20 videoaulas divididas em 3 módulos. Começamos com lições básicas, para a gente entender de verdade o que é ter estilo em diferentes ocasiões, do social rígido cheio de regras ao despojado do dia a dia. Depois, partimos para lições um pouco mais profundas, para ensinar a combinar roupas do jeito mais eficiente. E no fim, temos uma avalanche de dicas práticas para salvar a pátria na hora do oferto. As aulas foram vistas mais de 20 mil vezes por dezenas de milhares de alunos, que se inscreveram, comentaram, deram sugestões e compartilharam suas histórias. Só nos dois primeiros meses, atingimos 193% da nossa meta de inscrições. Milhões de pessoas foram impactadas pelos nossos conteúdos, graças a uma estratégia robusta, com foco em gerar conhecimento e converter o maior número de pessoas possível. Investimos em anúncios, em conteúdo no portal e nas redes sociais, em newsletters e no contato direto com todo mundo que se interessou pelo tema. Muita gente que nunca tinha pensado em se comunicar por meio das roupas, parou para ouvir as nossas dicas. Entregamos o conteúdo que os homens nem sabiam que precisavam. Para alguns, a mudança foi ainda maior. Convidamos 15 homens para encontros mensais sobre moda, estilo, autonomia, estética e outras questões. As reuniões aconteceram no Espaço Havaianas, onde esses homens também puderam aprender mais sobre a marca e incorporarem seus produtos a seu estilo pessoal. Todo o conteúdo do projeto foi preparado e apresentado por 5 especialistas em estilo e contados de uma maneira direta, descontraída e eficiente. O resultado de todo esse esforço é bem claro. Nós, no Papo de Homem de Havaianas, pudemos aprender muito com as conversas sinceras que tivemos e com toda a estratégia por trás da criação e da divulgação do conteúdo. E os homens conseguiram notar que quanto mais informação tiverem, mais maduras serão as suas decisões na hora de se vestir. Todo mundo vai saber exatamente o que responder quando alguém perguntar. Mas você vai de chinelo? Mas você vai de chinelo? E com towardão? Tchau, tchau.